Beleza Tem uma Potinha Tá meio sujinho Só no bar Pneuzinho Bem sujinho O aro E o escapamento Cheio de terra em cima E o aro da frente Vamos dar uma lavadinha Na moto Deixar zero Olha galera Que um negócio simples mesmo Vamos usar um pouquinho de detergente Um produtinho De lavar Restinho Vamos usar uma esponjinha velha Um pincel Também bem velho E uma esponjinha E vamos lavar aqui no balde mesmo Depois vou precisar uma lavinha com a mangueira mesmo Então vamos embora Tchau 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 A gente vai limpar A gente vai iniciar de trás e agora secou Vou passar uma segunda mão de água e limpar um pouco melhor O ar aqui da frente Ta bem pretinho Só vou Tirar uma boa mão de água Pra ficar filé Vou passar a mão ali então Bora Fui Tô Temos 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 Prostamos Temos Temos Então galera, a moto está finalizada, não saiu bem, 100% daquilo que era pra ser, mas está melhor do que nada, o ar está mais pretinho, como era pra ser, o paralama está mais limpinho também, o motor está um pouquinho mais clarinho, mais cinza, e esse escapamento aqui já vou tirar agora mesmo, porque não os vizinhos, mas a vizinhança daqui da vila, onde eu moro, foi reclamar, então vamos tirar, aí eu vou colocar o escapamento original de volta, porém eu pintei ele de preto, vai ficar um pouco mais bonito, aqui está o aro de trás, ainda está um pouquinho sujo, porque é impossível limpar 100%, vamos ver aqui, e aqui está bem, bem limpinho, paralama, está mais ou menos, limpinho, e também, vou colocar esse adesivo aqui, agora tem o adesivo do canal, vou colocar bem aqui no tanque, para todo mundo ver, vou colar e para vocês verem então. Então galera, o adesivo está feito, está no lugar, não sei, vai ficar muito bonito, mas tem mais que sim, então, ele é obrigado, fui!